Bom dia, queridos filhos e filhas. Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 23, o Natal está chegando e com ele, a razão de toda essa festa, o nascimento de Deus. É o menino Jesus, verdadeiramente Deus, que a luz do Senhor brilhe em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, o Teu Natal chegou e depositamos, diante da Tua manjedoura, todos os nossos sonhos, nossas lágrimas, nossas esperanças, nossos insucessos e nossas conquistas. Pedimos, menino Jesus, por aqueles que choram, sem ter quem lhes enxugue uma lágrima, por aqueles que gemem, sem ter quem lhes escute o clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam sem saber ao certo onde o encontrar, por tantos que gritam pela paz. Abençoa, menino Jesus, cada pessoa. Colocando no seu coração um pouco de luz eterna, que viestes acender na noite escura da nossa fé. Menino Jesus, Queremos que nosso lar seja um aconchego necessário para o Teu nascimento. Por isso te pedimos, ajude-nos a preparar um lugar para que possas nascer. Jesus, Fazei de nossa casa uma gruta de Belém. Fazei, Senhor Jesus, de nossa família um presépio vivo. Fazei, menino Jesus, de nosso coração uma manjedoura. Maria Santíssima, no início deste dia invocamos o Teu nome e Tua intercessão. Nos leve ao Teu Filho amado, recém-nascido. Ensina-nos a serví-lo e anunciá-lo e amá-lo. Pedimos por intercessão de São José que estejamos a serviço para gerar Deus no mundo. Menino Jesus, que neste Natal a paz que os anjos anunciaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Menino Jesus, vem nascer em nosso mundo, em nossas vidas. Amém. Um bom dia a todos. O que é 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 o que